Olá e bem-vindos ao nosso canal, onde conheceremos os mistérios da mente e do coração. Hoje, temos um tema fascinante e extremamente útil, para aqueles que estão se aventurando nas paqueras e nos relacionamentos. Muitos se perguntam, como saber se ela está interessada em mim, ou é apenas gentileza? Bem, as mulheres comunicam seu interesse de maneira sutis e, às vezes, enigmáticas. Mas não se preocupe. Estamos aqui para ajudá-lo a interpretar esses sinais com confiança e precisão. Vamos mergulhar juntos nesse tema intrigante, desvendar os sinais de interesse e proporcionar a você, as ferramentas necessárias para ler entre as linhas. Prepare-se para transformar a forma como você percebe e se conecta com as mulheres. Vamos começar? 1. Olhar para a boca O ato de olhar para a boca durante uma conversa pode ser um dos sinais mais reveladores de interesse romântico, transpondo as barreiras da comunicação verbal, para entrar no território da comunicação não verbal. Quando alguém desvia o olhar dos olhos para a boca, esse gesto pode indicar mais do que uma simples apreciação do diálogo. Na verdade, é frequentemente interpretado pelos especialistas em linguagem corporal como um sinal de desejo de proximidade e intimidade. Esse comportamento pode ser particularmente significativo em contextos sociais onde a atração está presente. O olhar direcionado à boca não só sinaliza interesse em ouvir o que está sendo dito, mas também pode ser um indicativo inconsciente de um desejo de beijar. Esse gesto, embora sutil, é uma poderosa forma de expressão que transcende as palavras, oferecendo pistas sobre os sentimentos e intenções da pessoa. Além disso, a troca de olhares entre os olhos e a boca durante uma conversa cria um ciclo de feedback positivo, aumentando a conexão e atração entre as pessoas envolvidas. Portanto, estar atento a esse sinal pode ser crucial para entender a dinâmica de interesse romântico, permitindo uma leitura mais precisa das intenções de uma pessoa. 2. Morder os lábios Morder os lábios, uma ação de mordiscar ou umedecer os lábios durante uma conversa ou encontro, transcende o gesto físico, comunicando nuances profundas de emoção e desejo. Este sinal, frequentemente espontâneo e inconsciente, serve como um indicador poderoso de atração e interesse romântico. Quando uma pessoa morde seus lábios, seja por nervosismo ou antecipação, ela está, de maneira não verbal, expressando uma vulnerabilidade e um apelo sedutor que pode ser extremamente atraente para o observador. Este gesto pode ser interpretado como uma expressão de desejo reprimido ou ansiedade positiva em relação à pessoa com quem está interagindo. Morder ou umedecer os lábios pode aumentar a atenção do observador para a boca, um centro de comunicação e sensualidade, potencializando a atração física e emocional. Além de ser um ato sedutor, também pode ser um meio de autoconforto em momentos de tensão emocional, revelando um estado de abertura e predisposição para a intimidade. Entender este sinal dentro do contexto da linguagem corporal oferece insights valiosos sobre a dinâmica interpessoal e as emoções não verbalizadas, permitindo uma comunicação mais profunda e significativa. Portanto, morder os lábios é mais do que um simples hábito, que é uma janela para os sentimentos ocultos, esperando ser interpretada por quem sabe ler os sinais. 3 – Tocar os cabelos Tocar o cabelo é um gesto que vai além de um simples ato inconsciente, que é uma forma de comunicação não verbal profundamente enraizada no comportamento humano, especialmente em contextos de atração e flerte. Quando alguém acaricia, enrola um fio no dedo, ou brinca com o cabelo enquanto mantém contato visual, está enviando um sinal claro de interesse e tentando chamar a atenção para si. Este comportamento pode ser tanto uma manifestação de nervosismo quanto uma tentativa deliberada de seduzir, destacando a beleza e a feminilidade através da exibição do cabelo. O ato de tocar o cabelo pode servir a múltiplas funções, além de ser um sinal de flerte, também pode ser um mecanismo de autoconforto em situações de ansiedade ou insegurança. No entanto, quando combinado com contato visual direto e outros sinais de interesse, ele se torna uma ferramenta poderosa de atração. Este gesto pode ser particularmente eficaz porque destaca características físicas atraentes, como o cabelo, e adiciona um elemento de vulnerabilidade e abertura. Entender e interpretar corretamente o gesto de tocar o cabelo em contextos sociais pode ser a chave para decifrar a intenção e o nível de interesse de uma pessoa. Portanto, observar esses sinais sutis pode enriquecer a comunicação não verbal e aprofundar conexões interpessoais, abrindo portas para relacionamentos mais íntimos e significativos. 4. Enviar fotos no WhatsApp. O envio de selfies pelo WhatsApp, especialmente sem solicitação prévia, é um gesto moderno de comunicação que carrega significados profundos no contexto das relações interpessoais. Este ato pode ser interpretado como um sinal claro de conforto e interesse, sugerindo uma vontade de compartilhar momentos pessoais e de se abrir de maneira mais íntima. Quando alguém escolhe enviar uma selfie, está, de certa forma, convidando o outro para um espaço mais pessoal de sua vida, evidenciando um nível de confiança e afeição. Este tipo de comunicação digital ultrapassa a barreira do simples texto, permitindo que as emoções e expressões faciais sejam compartilhadas, criando um canal de conexão mais profundo e emocional. A escolha de enviar uma selfie, em detrimento de outras formas de mensagem, pode indicar o desejo de ser visto, reconhecido e validado pela outra pessoa. É uma busca por conexão que vai além das palavras, onde a imagem pessoal torna-se um meio de expressão e de estabelecimento de laços. Além disso, o ato pode também sinalizar uma intenção de provocar uma reação, seja um elogio, uma resposta afetuosa ou até um convite para uma conversa mais profunda. É uma estratégia de comunicação que utiliza a imagem pessoal como uma ponte para interações mais significativas, refletindo o desejo de fortalecer ou avançar na relação. 5. Mensagens noturnas. O envio de mensagens noturnas, particularmente na ausência de influência do álcool, é um fenômeno intrigante na era digital das relações interpessoais. Essas mensagens, enviadas durante o momento do dia associado à intimidade e reflexão, podem ser um indicativo forte de interesse. Quando alguém escolhe esse momento para se comunicar, está frequentemente sinalizando que, entre os rituais do final do dia e a quietude da noite, pensou na outra pessoa. Este ato pode transcender a casualidade, insinuando um desejo de conexão emocional ou pessoal mais profunda. Mensagens noturnas, longe do ruído e das distrações do dia, criam um espaço virtual compartilhado que pode se sentir mais privado e íntimo. Para o receptor, pode ser um sinal lisonjeiro de que ele ocupa um lugar nos pensamentos do remetente num momento geralmente reservado para reflexão ou descanso. Além disso, essas mensagens podem ser um convite tácito para conversas mais significativas, onde as barreiras do formalismo e da pressa diurna são menos presentes. A escolha de enviar mensagens à noite, especialmente quando há uma clara opção de não incluir álcool na equação, enfatiza a autenticidade do gesto. Isso sugere que a ação não é impulsionada por impulsos momentâneos ou influências externas, mas sim por uma vontade genuína de se conectar. Portanto, interpretar essas mensagens como um indicativo de interesse não é apenas lógico, mas também um reconhecimento das nuances das comunicações digitais modernas em desenvolver e expressar atração. Sorrir frequentemente em momentos aparentemente aleatórios durante uma conversa é um forte indicativo de interesse e atração. Este gesto, simples mas profundamente comunicativo, serve como uma ponte não verbal que transmite positividade, receptividade e conexão. Quando alguém sorri enquanto interage, não apenas está expressando sua própria felicidade ou conforto com a situação, mas também está criando um ambiente acolhedor e encorajador para o desenvolvimento de uma relação mais íntima. O sorriso, especialmente quando surge em contextos inesperados ou durante tópicos de conversa mundanos, destaca um nível de contentamento e interesse que transcende o conteúdo da conversa. Isso sugere que a alegria da pessoa não se deve tanto ao que está sendo discutido, mas a companhia e a interação em si. Tal comportamento é um sinal claro de que ela valoriza a presença do outro, encontrando motivos para sorrir simplesmente pelo fato de estarem compartilhando um momento juntos. Além disso, sorrir frequentemente pode ser uma forma de firtação, onde a pessoa busca, consciente ou inconscientemente, atrair e manter a atenção do interlocutor. Este sinal de interesse é um dos mais universais na linguagem corporal, cruzando barreiras culturais e sociais. Portanto, reconhecer quando alguém sorri frequentemente durante uma conversa pode ser uma chave importante para entender os sentimentos e intenções dessa pessoa, indicando um caminho para aprofundar o relacionamento. 7 – Imitação de gestos A imitação de gestos, ou espelhamento, é um fenômeno psicológico onde uma pessoa inconscientemente copia os movimentos, posturas ou expressões faciais de outra. Este comportamento é um indicador poderoso de sintonia e conexão entre indivíduos, sugerindo um alto nível de interesse e empatia. O espelhamento acontece de maneira natural em interações humanas, especialmente quando há uma forte atração ou desejo de criar laços mais estreitos. Este ato reflexivo de imitar gestos serve a vários propósitos psicológicos e sociais. Primeiramente, ele funciona como um mecanismo de validação e afinidade, sinalizando que as duas partes estão em harmonia e compartilham uma compreensão mútua. Quando alguém espelha os movimentos de outra pessoa, está, de forma não verbal, comunicando, estou com você, entendo você e compartilho dos seus sentimentos. Isso pode fortalecer laços e aumentar a sensação de conforto e segurança entre as partes. Além de indicar interesse, o espelhamento também facilita a comunicação e a empatia, tornando as interações mais fluídas e naturais. Em contextos de paquera ou relações iniciais, observar se seus gestos estão sendo espelhados pode ser um sinal claro de que a outra pessoa está interessada e envolvida na interação. Esse tipo de comportamento não verbal, abre caminho para uma comunicação mais eficaz, e para o desenvolvimento de uma conexão emocional mais profunda. Esses sinais, embora sutis, são janelas para as intenções e sentimentos que muitas vezes permanecem não verbalizados. Reconhecê-los e interpretá-los corretamente, pode ser a chave para não apenas compreender melhor o interesse romântico, mas também para construir conexões mais profundas e significativas. Lembre-se, no entanto, que a sensibilidade e o respeito mútuo, são fundamentais em qualquer forma de comunicação. Cada pessoa é única, e seus sinais podem variar, portanto, é essencial manter uma comunicação aberta e direta para evitar mal-entendidos. Esperamos que este guia o ajude a ter mais confiança e determinação nas relações humanas, enriquecendo suas interações sociais e íntimas. A arte de perceber e responder aos sinais de interesse, é um processo contínuo de aprendizado e descoberta. Se gostou, então curta o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal. Que este vídeo seja um passo importante nessa jornada. Obrigado por nos acompanhar, e até a próxima.